Gabriel está perto de cumprir três meses de águia ao peito e tem sido, frequentemente, opção de Rui Vitória para o meio campo. Uma experiência que tem superado as expectativas. Foi esse primeiro mês, esses primeiros meses, aqui foram muito bons. A recepção da equipe foi muito boa e também para mim foi bom, foi importante esse período de adaptação, ainda está sendo esse período de adaptação. Tudo correu muito bem, meus companheiros me receberam super bem. É um grupo excelente e nada de ruim aconteceu. Foi o que eu esperava, eu sempre imagino, sempre o melhor. Ainda mais falando de um clube gigantesco como o Benfica. Então, não tenho o que falar. E, lógico, o ambiente me surpreendeu sempre para melhor também. Isso dos companheiros me receberem super bem. Isso a gente espera que seja bom, mas não tão bom quanto foi aqui. E nada, o ambiente é muito bom. Sempre estava falando de títulos, que é uma coisa nova para mim, mas é uma coisa que eu sempre almejei na minha carreira. E isso é muito bom. A vinda para o Benfica não foi fácil. As negociações foram duras, mas no fim, a vontade do jogador imporou em Espanha. Isso foi quase esse período todo. No mínimo, cinco reuniões em um mês. E eu, sendo muito sincero, não tinha porquê não ser. Eles sabiam da grandeza, todos sabem da grandeza dessa equipe, desse time. E o salto do Leganês para o Benfica é um salto muito grande. É um salto que todo jogador almeja. Então, eu só fui sincero com eles. Só tive que ser sincero para eles, pelo menos, tentarem entender o meu lado e facilitarem a minha saída. Sei que no Benfica devem ser oferecidos milhões de jogadores no mercado. E ficar esse tempo todo à espera de um jogador, eu acho que foi uma coisa que me cativou bastante, de sentir que realmente eles estavam à espera do Gabriel, não de outro jogador qualquer. E isso, eu fiquei muito agradecido, fico muito agradecido por essa espera e a paciência também. A estreia com a Camisola do Benfica foi a 15 de setembro com o Rio Ave. Nove jogos depois, Gabriel facilmente explica as diferenças entre o futebol português e o espanhol. Ah, mais vezes o ritmo de jogo. O ritmo de jogo, ali a gente cadencia mais o jogo, tem um toque de bola mais, digamos assim, a gente faz mais o jogo, não é tão intenso aqui. Eu reparei muito que as equipes são muito abertas, elas atacam e defendem muito direto. E isso foi só esse o ponto. Nenhuma mudança drástica também, porque continua sendo futebol, então não tem nada especial. O Leganese, nessas partidas em especial, contra o Barcelona, contra o Real Madrid, a gente tinha esse pensamento que era muito difícil, a vitória, ainda mais no campo deles, era um resultado muito difícil. Então a gente ia com uma mentalidade um pouco mais de defesa. E aqui eu vejo uma coisa mais aberta, uma coisa, ou você pode perder de cinco, de quatro, mas pelo menos você vai tentar, vai para cima e vai ver no que dá. Nalu já foi titular em seis dos novos jogos que disputou. No meio-campo tem concorrência de muita qualidade, quem ganha é a equipa. Essa luta é a luta mais saudável possível que pode ter no futebol, porque é uma luta que você só vai levantar o nível técnico da equipe. Então isso é uma luta saudável e acho que isso é muito bom para todos, que só eleva o nível do Benfica, que é o importante. O importante é que os onze que saiam jogando e os que vão entrar depois possam dar o melhor e o Benfica sai sempre favorável. Importante em si também o papel do treinador Rui Vitória, que tem papel ativo na adaptação do brasileiro. Sim, sim, ele tem comentado comigo algumas coisas que ele quer que eu melhore, que eu faça e isso está sendo pouco a pouco que a gente vai se adaptando. É o que eu falei, é um período de adaptação, é um futebol diferente, são companheiros diferentes, isso tudo com o tempo a gente vai se adequando e vai se encaixando. Ao segundo jogo, Gabriel viveu o novo sonho. Depois de alcançado um grande europeu, chegou a vez a estreia na Liga dos Campeões. O atual panorama da competição está complicado, mas o grupo não baixa os braços. Foi emocionante para mim já estar naquele ambiente ali de Champions, de escutar aquela famosa canção da Champions, então aquilo já foi para mim alguma coisa especial. E ter entrado ainda, melhor ainda para mim, e me sentir muito bem, me sentir emocionado e realizando um sonho. Lutar a gente não vai deixar de lutar, porque a gente não vai entrar em campo pensando em outra coisa que não seja a vitória. Então, é como eu te falei, cada jogo a gente vai pensar pouco a pouco, um jogo após o outro, e é assim, nosso trabalho tem que ser assim, não pode ser diferente disso. Foi complicado, é complicado, porque é um lance decisivo, que podia mudar toda a história, a gente não ia nem estar comentando aqui esse momento negativo, de sequência de derrota e tudo mais. Isso é o que eu penso, e pensei depois do jogo, pensei no dia seguinte, mas é aquilo, eu não posso ficar, não posso ser refém de um lance no futebol, porque senão as coisas não andam, e não adianta ficar olhando para trás e chorando pelo leite derramado, porque não adianta nada. Fiquei muito triste, e eu principalmente, pode ter certeza, que foi o que mais fiquei triste com isso, mas quem está ali está sujeito a isso, e nada, agora pensar no próximo, e espero que o próximo seja um gol que possa ajudar o Benfica. A equipa soube dar a volta aos maus resultados, e a vitória com o Tondela foi um virar de página, lado a lado com os adeptos. Consegui uma vitória depois dessa sequência de derrotas, é importante, e foi importante para a equipe, para reencontrar um pouco de confiança, que a gente podia ter perdido um pouco com esses resultados negativos, mas essa vitória foi muito importante, e agora é buscar esse descanso, para a gente voltar melhor, mais relaxado, e em busca das coisas positivas novamente. Bom, acho que isso é normal, estando num nível que a gente está, quando os resultados não vêm, é normal a cobrança. É claro que, às vezes, a gente pode sair de um jogo, igual foi do Ajax, a gente saiu com a impressão que o time jogou bem, que a gente se deu ao máximo ali, e tudo mais, e a gente sai ali, os jogadores são os principais, que a gente sai um pouco triste, um pouco desanimado, mas é aquilo, é normal, os torcedores têm o direito deles de contestar, e é normal também isso, essa pressão num time grande assim, em busca de título, sempre vai ter. É que os adeptos são importantes sempre, sempre, eles estarem com a gente, isso conta sempre, e é uma parte do Benfica, então não tem porquê não ser importante quanto, então isso foi muito bom, e sempre é bom sentir o empurrão deles, junto com a gente, isso é muito bom. Seguem-se partidas para a Taça de Portugal, Liga dos Campeões e Campeonato. A época é longa, e o melhor é pensar jogo a jogo. Na Liga, o Benfica está a quatro pontos do líder, mas tudo pode mudar em pouco tempo. Acho que todo jogo é importante para a gente, a gente não pode estar aqui classificando, agora, nesse momento, qual é o jogo mais importante e menos importante. O nosso jogo mais importante é sempre o próximo, então a gente tem que estar pensando em dar o melhor, e a melhor impressão a gente tem que dar no próximo jogo, então não tem que estar muito pensando a longo prazo, é sempre no próximo jogo, é dar o melhor sempre. Como nós estivemos na frente há um mês atrás, eles estão agora, e acredito que isso pode mudar em muito pouco tempo, futebol é assim, uma hora são fases, isso é normal acontecer, e a gente está aqui para dar a volta por cima, e mostrar o nosso valor, de sempre. Com muito campeonato ainda pela frente, o Benfica sabe que ainda tem que jogar no campo dos dois rivais históricos, e também do Sporting Braga. Claro que sim, está a demonstrar que está onde está, por seus méritos, sem dúvida é de se enxergar como um rival também de título. Onde quer que seja, a gente tem que estar ciente do nosso trabalho, condições de ganhar a gente tem em qualquer campo. A versatilidade da equipa permite vários sistemas táticos. Para Gabriel, não há preferências entre o 4-4-2 e o 4-3-3. Eu sinto confortável dentro de campo, seja lá onde for, se for jogando, eu estou confortável. Eu posso vir aqui qualquer dia, e não estar tão feliz por não estar jogando, que eu acho que isso seria o mais normal. Mas desde que eu esteja dentro de campo, eu vou sempre buscar dar o meu contributo para a equipe, e nada. O nível da equipe sobe justamente por causa disso, não é só tecnicamente também o valor do jogador, é também a versatilidade do jogador, que eu acho que isso tem, o Benfica tem muito, todos os jogadores ali no meio, principalmente, podem jogar em diversas posições, e isso para o treinador é um ponto positivo, entendeu? Ele pode utilizar vários jogadores em várias posições diferentes. Então, eu acho que isso só sobe o nível do Benfica, e dificulta um pouquinho a escolha do treinador, mas é uma coisa boa. Um grupo forte pela qualidade técnica dos jogadores, mas também pela mentalidade que existe no balneário. Não, aqui, como eu falei, o grupo é muito bom, e quando eu falo bom, é muito disso, que é te dar abertura para tudo, sejam os novos a falarem, quando muitas vezes a gente acha que quando os novos chegam, são os mais que ficam calados, e tudo mais, aqui foi um ambiente completamente aberto, se você quiser falar, te dão um livre espaço para você falar, então, todo mundo aqui se sente um pouco, um pouco não, se sente importante dentro do balneário, e eu acredito que isso é um dos pontos fortes, também, desse grupo. Agora, a gente está muito bem representado, como capitão aqui, com o Jardel, e muitos mais. A abraçadeira estava entregue, delegada por uma referência. A chegada de Gabriel quase coincide com a destilha de Luizão. Foi pouco tempo, mas deu para o médio conhecer o antigo Camisola 4 do Benfica. Até quando eu cheguei, eu brinquei com ele, eu cheguei logo depois, teve a parada das seleções, ele estava ali no momento, que ele não estava treinando muito com a gente, por questões físicas também, às vezes, e eu falei com ele, eu falei, pô, cara, pelo menos treina um dia, para eu ter tido a honra de ter treinado contigo, pelo menos, de ter compartilhado um treinamento com você, essa descontração, que a gente busca, para descontrair o ambiente. Mas foi uma honra ter pelo menos passado esse pequeno período com ele, foi para mim muito importante. Quem também impressionou Gabriel foi o compatriota Jonas. A veia goleadora do Brasileiro não deixa ninguém diferente. Sem dúvida, a vontade de marcar e a facilidade de marcar, a gente vê nele de longe. Então, sem dúvida, ele é muito importante para a equipe, porque a gente sabe da qualidade dele, e do potencial que ele tem ali naqueles últimos 20 metros, são decisivos. Estar perto dele nos treinos, você nota que ele é um jogador diferenciado, e sem dúvida, ele só pode aportar coisas boas para a nossa equipe. A qualidade de Jonas, descrita por Gabriel, que também encontra qualidade nos restantes colegas da equipa do ataque. Questionado sobre Ferreira e Castilho, o brasileiro acredita que é uma questão de tempo, e de oportunidade. Bom, acho que isso também é uma questão de tempo, e questão de oportunidade, e isso cabe também à escolha do treinador, e pouco mais, a hora de cada um vai chegar, isso a gente não tem dúvida, que a qualidade deles a gente não bota em questão, e é isso, é só esperar o tempo, a oportunidade deles, eles vão demonstrar o valor deles, e é isso. Natural período de adaptação, ao que Gabriel conheceu bem cedo, quando aos 17 anos, deixou o modeste Rezén do Brasil, para a forte Juventus de Itália. Mas afinal, o que chamou a atenção dos italianos? Eu estava disputando, eu disputei um campeonato, carioca, profissional, em 2011, e o Ronaldinho Gaúcho tinha acabado de sair do Milan e ir para o Flamengo, então ele estava com os holofotes da Itália um pouco ainda voltados para ele, e eu joguei, tive a oportunidade de jogar contra ele, e tive a missão de marcá-lo durante o jogo. E nesse jogo eu consegui marcá-lo, e saí em vários jornais, tanto na Itália quanto no Brasil, de um jogador, na época eu tinha 16, 17, tinha acabado de cumprir 17 anos, e isso foi um choque muito grande na Itália também, e isso despertou o interesse da Juventus e da Inter, na época, e eles foram acompanhar o final do campeonato, e aí despertaram ainda mais o interesse, e no final do campeonato eles me apresentaram a proposta, e foi concretizado. A Itália ficou 4 anos, em Espanha 3. Agora em Portugal, Gabriel sente-se em casa, e agradecido pelo carinho dos adeptos. Eu lido muito, eu às vezes não acredito muito, fico assim até as pessoas me olham, e eu não demoro às vezes a perceber que a pessoa me reconhece, ou alguma coisa assim, mas eu lido muito bem, eu até gosto, porque eu fui criança e tive meus ídolos, e sempre gostei de um autógrafo, de uma foto com jogadores e tudo mais, então eu entendo super bem, lido tranquilamente com isso, e nada, eu lido muito normal, a pessoa vem, fala comigo, eu vou falar como se fosse um amigo, uma pessoa normal. Eu estava até comentando com o meu agente que a entrada dos jogadores do Brasil na Europa deveriam ser a primeira janela, a primeira porta, Portugal, porque isso facilitaria muito a adaptação na Europa, o modo de vida, a língua, então tinha que ser a primeira porta, teria que ser Portugal, e eu acredito que também é, porque existe uma quantidade imensa de brasileiros aqui, tanto na liga, quanto até na vida normal, mas eu acho que é muito bom a vida aqui, eu gosto muito, gosto muito, meus pais também sempre, quando eles querem, eles vêm, e passam aqui um período bom, e a gente gosta muito de estar junto aqui, e aproveitar essa cidade. A vontade de apreciar Lisboa e o Benfica, com o qual tem contrato até 2023. Claro que sim, eu acredito que nesse tempo, nesse espaço de tempo, se pode fazer muita coisa importante, se pode, eu posso mostrar o meu trabalho cada vez mais, melhorar cada vez mais, e é o que eu quero, é um lugar que eu adorei, aqui, tanto a minha vida pessoal e tudo, adorei, minha namorada adorou também, então é um lugar que eu vou. Eu gostei bastante, e me vejo assim, nesse período aqui no Benfica. O desejo de Gabriel, que pretende ajudar o Benfica, a alcançar os objetivos, tem traçados para o futuro.